A galerinha capivara se alimentando de capim aqui ó, na ponte de cimento, bem ao lado da pilastra de sustentação aqui ó. Então a gente fala que o Rio Muré não tem mais vida galera, mas o Rio Muré tem muita vida ainda, quanto na vida animal, quanto na vida de peixes, aves. Olha! Yeah! Obrigado por assistir.